DJ AD caralho, o moleque da putaria, o moleque da putaria, o moleque da putaria Ele é foda, ele é foda, o DJ do baile sempre tampa é peca nova Ai caralho, ele é foda, ele é foda O DJ do baile sempre tampa é peca nova Ai caralho, ele é foda, ele é foda O DJ do baile sempre tampa é peca nova Essa peranha quer foder, te apresento DJ AD A peranha ela quer foder, eu te apresento DJ AD Tu vai foder até o amanhecer, tu vai foder até o amanhecer Tu vai foder até o amanhecer, oh, com o DJ AD Tu vai foder até o amanhecer, tu vai foder até o amanhecer Tu vai foder até o amanhecer, piranha, com o DJ AD Ele é foda, ele é foda, o DJ do baile sempre é tempo é peca nova Ai caralho, ele é foda, ele é foda O DJ do baile sempre é tempo é peca nova Essa peranha quer foder, te apresento DJ AD A peranha lá quer foder, eu te apresento DJ AD Que o dia a te amanhecir Que o dia a te DJD caralho Moleque da putaria Moleque da putaria canal funk sou eu porra ao trem em bica